Você é um gestor de SESMIT e está passando perrengue com as consultorias de higiene ocupacional na hora de fazer a amostragem dos agentes químicos? Então acompanha esse vídeo aqui porque eu posso te ajudar. O seu problema é a falta de definição de um padrão, de um guia de higiene ocupacional. Como assim? Fica tranquilo, fica até o final desse vídeo que eu vou te contar como você pode resolver esse problema. Acontece o seguinte, eu venho trabalhando com algumas grandes empresas, sim, grandes empresas na área de mineração, na área de alimento, na área de metalurgia, automotiva e etc. E uma coisa eu percebi e foi comum com os gestores de SESMIT no geral. Quando eu perguntei para eles qual era o padrão de higiene ocupacional, quais eram os critérios que eles tinham internamente para desenvolver os seus trabalhos de higiene ocupacional, a grande maioria não tinha um padrão. É, é isso mesmo. E o que é esse padrão? São as definições que você tem do seu processo de higiene ocupacional. É como se fosse um procedimento operacional padrão e etc. Então o que acontece? A primeira coisa que você tem que fazer é escrever um guia de higiene ocupacional. Mas não só para as avaliações, para as coletas dessas amostras, porque a higiene ocupacional vai muito além disso. A higiene ocupacional trata de ações de antecipação, que é fazer o que? Antes de o risco entrar no ambiente, você tomar uma medida para tentar controlar esse risco. Também trata de reconhecimento de risco. E aqui é o grande gargalo. Quando eu vejo muitos gestores de SESMIT chamam consultorias para ir lá, para fazer o reconhecimento de riscos para eles, ou quando escreve o escopo de contratação, disponibiliza uma manhã, um dia, para essa empresa dar uma volta ali e ver quais riscos estão ali presentes, ou manda só as FISP para essa empresa. E aí ele tem que fazer tudo sem conhecer o processo direito, sem ter as informações direito, e aí começam os problemas. Aí começa a ter problema na hora que vem um período para fazer um laudo de insalubridade, enquanto os agentes, as medições não são conforme a realidade. Depois vem a Receita Federal, tem problema com o E-Social e as aposentadorias especiais, e por aí vai. Isso acontece porque muitos dos gestores de SESMIT estão entregando de bandeja a etapa mais importante da higiene ocupacional na mão de uma consultoria, que com o tempo hábil que é disponibilizado, ela não consegue fazer um processo de reconhecimento de riscos. Mas com o padrão de higiene ocupacional, você consegue fazer isso tintim por tintim, você vai mapear tudo, você vai preparar a sua equipe para eles não serem só uns entregadores de EPIs, ou vai lá no campo verificar se as pessoas estão usando EPI, porque essa é a realidade da grande maioria das empresas, mas sim, eles vão olhar os processos a fim de reconhecer os riscos. E aí vai montar o seu inventário de produtos químicos, o seu inventário de riscos químicos para o PGR, e aí você não fica dependente de uma consultoria. Esse processo tem que ser feito internamente para você, e isso é facilmente feito com a definição do guia de higiene ocupacional. Porque aí, com os riscos reconhecidos, cabe a você agora fazer o seu plano de amostragem, que é como que você quer que coleta essas amostras. E aí você vai definir todo o seu plano de amostragem, colocar isso, sabe aonde? No seu escopo de contratação das consultorias. E aí acaba com aquela bagunça de na hora de contratar uma empresa, um vem com preço X, o outro vem com 3X, o outro vem com preço 10X, acaba. O grande problema, a dor de cabeça que você está tendo hoje é porque você deixa a tomada de decisão de como coletar as amostras na mão da consultoria. E aí não tem padronização. Você não é o capitão do seu setor. Você está deixando outras pessoas tomarem a decisão de você. Isso é muito comum, eu sei. Porque nem sempre o gestor de SESMIT é um profissional, muitas vezes ele não é um higienista ocupacional com grandes conhecimentos, principalmente nos agentes químicos, etc. E com isso acarreta esse problema. Esse problema de você não ter essa padronização. Mas eu já te dei a solução. E a solução é simples, basta você ter um guia de higiene ocupacional que vai definir todas as ações dentro do seu setor e dentro da empresa. Você está me entendendo? O que eu te falei até agora está fazendo sentido? Está te ajudando de alguma forma? Se você está aqui até agora é porque, de certa forma, eu estou te ajudando a entender melhor esse mundo. Então, senta o dedo no botão do like aí, compartilha isso com outro colega também da área que tem a mesma dor que você de não ter essa padronização do processo de higiene ocupacional. E me ajuda a chegar a mais pessoas. Então, se a gente for pensar de forma resumida no que eu te falei aqui, muitos gestores de SESMIT têm dificuldade de contratar empresas de consultoria na área de segurança do trabalho para fazer amostragens. Fica com aqueles orçamentos malucos, um cobrando 10 vezes mais que o outro, 3 vezes mais que o outro. E, às vezes, vai optar por comprar o mais barato. E aí compra gato por lebre. E a empresa não faz o negócio direito. Isso acontece porque você está deixando a tomada de decisão de todo o processo de avaliação dos riscos na mão da consultoria que sequer conhece a sua empresa. E muitas também não têm a capacidade de prestar o serviço para você. Higiene ocupacional é muito mais do que fazer a avaliação. Se você tiver um guia de higiene ocupacional na sua empresa que determina todas as etapas mais importantes, desde a antecipação, reconhecimento e até a avaliação, você começa a ter o seu inventário de riscos químicos para o PGR pronto e, com isso, também o seu plano de amostragem, que aí você padroniza as coletas das amostras. Que aí todas as consultorias que forem coletar as amostras para você têm que seguir o quê? O seu padrão. Você no comando da sua empresa, do seu setor. E aí acaba essa bagunça. Esses orçamentos malucos, um muito mais alto que o outro, acaba. Então esse é o caminho que você tem que seguir. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.